Música Oi todo mundo Gente, seguinte, mais um Jornal Nacional no ar E você deve estar se perguntando Luiz, por que o jornal tá tão cedo hoje? Muito simples e mundinha É porque a gente não teve jornal ontem, bicho Porque eu estava viajando, vocês sabem Ou não, né? Porque as vezes a pessoa não me acompanha nas redes sociais Mas enfim, eu estava em Recife, né? Por casamento da minha irmã E tivemos um encontrinho em Recife, sexta-feira passada Foi maravilhoso demais poder encontrar os mundinhos de Recife Gente, sério, foi muito legal A gente conversou bastante na pasta alimentação lá no Shopping Rio Mar Tiramos muitas fotos, sabe? Falamos sobre os fandoms, sobre as tretas, sobre tudo E mundinhos de Recife vocês são sensacionais E ó, pessoal de Curitiba, tem mundos em Curitiba? Pois bem, a gente vai fazer um encontrinho lá, hein? Como vocês sabem, eu vou para o show da nossa... Eu não vou comentar o nome dela, gente Não vou falar o nome dela, não vou citar nomes Porque não é necessário Mas eu vou para um show em Curitiba Qualquer, um show qualquer em Curitiba Tá? E aí, eu vou poder fazer um encontrinho com vocês também Então, fiquem ligados nas minhas redes sociais Para a gente poder marcar esse encontro Um lugar legal, um horário legal Para todo mundo poder ir E gente, ó, hoje nós teremos dois jornais nacionais, tá? Porque esse é o primeiro Está vindo mais cedo E mais tarde, lá para as 8h30, 9h A gente vai ter o segundo jornal nacional Com outras notícias Porque esse aqui Vamos começar falando sobre outubro Sobre os lançamentos de outubro Sobre o que está vindo por aí Já quero começar falando sobre o quê? Tivemos Pretty Much, né? Tivemos Lie With Me, né? Que é a música com a Vanessa Hudgens Que vai ter clipe, né? Meio inspirado aí em High School Music Eu estou toda sedenta Estou toda arrepiado, bicho Laura Murano, né? Marama Murano A ex-Disney, maravilhosa Que fazia aos teados E também vai lançar nova música aí Dia 5 de outubro E esse CD da Pabllo Vittar também Chegando dia 4 agora Nós tivemos também o clipe da Isa Gente, que clipe foi? Aquele Eu queria tanto ter feito uma reação Daquele clipe Porque eu chorei Chorei vendo Que maravilhoso de Dona de Mim Se você não assistiu Dona de Mim da Isa Sério Para esse vídeo Sabe esse vídeo Vai assistir Dona de Mim da Isa Que está sensacional Nós vamos ter também Troia Sivan Com a Charlie XCX Com a música 1999 Porque eu não sei falar inglês Enfim, gente Muitos lançamentos Eu espero poder fazer vídeo De todos esses lançamentos Sabe? Fazer reação Fazer tudo Porque merecem Mas provavelmente A coisa que eu estou mais ansioso mesmo Tá? Nesses lançamentos Não devo confessar É Expectations Da Lauren Sim! Nossa amiga Lauren Lauren Herag Anunciou O que teremos O que? Expectations Como single Teremos clipes também Isso tudo Dia 12 De outubro Dia das crianças Se não me engano Quer dizer Presente do dia das crianças Obrigado pelo mimo Tia Lauren Eu estou sedento Porque pelo clipe Pelas imagens Parece ter uma vibe Meio dark 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 Lauren Está viva E eu posso provar Com esse trechinho maravilhoso E ó gente Dia 12 Também nós teremos O que? Mimos E presentes Das nossas rainhas Do UK Junto com nossa rainha Do rap Nicki Minaj Nós teremos Woman Like Me Né? Das meninas do Little Mix Com a Nicki Minaj Que tão Gente Vocês viram O teaser Meu Deus do céu Quando eu vi As meninas postando Eu nem sei onde eu estava Mas eu estava em Recife ainda E eu estava louca Em Cristo Eu falei Meu Deus do céu As meninas estão vivas É real Música Música Então honestamente Eu estou sedento Estou super confiante Com essa nova era Das meninas do Little Mix Então assim Se preparem E a nossa também rainha Taylor Swift, né, disse aí que vai sim se apresentar, se é a abertura do E-Maze desse ano, ou seja, temos um grande motivo pra assistir essa premiação e já amar, não é? Taylor Swift é sinônimo de quê? Record de audiência, né, e eu posso provar Rainha Eterna. Bom dia, América, eu sou Taylor, eu só queria dizer que eu vou abrir os Awards de música americana com uma performance, então eu queria... não estar tão animada sobre isso, meu Deus. Dá, tem que estar, enfim. Mas tem lista de melhores, Taylor está lá. Gente, saiu imagens aí do primeiro episódio da terceira temporada de Riverdale e eu estou sedento, por quê? Por quê? Tá todos os personagens aí, os principais, né, de roupa de banho, tomando banho aí, todos molhadinhos, e eu estou molhado também, estou chorando, posso provar. Ah, Fluiz, eu não estou vendo, eu não estou vendo você chorando. Querida, a lágrima vem pro outro olho. E por falar em outro olho, em outras lágrimas, em outros estudos, quem viu a nova evidência, nova indireta, direta já, de Cameron? E você deve estar se perguntando, como assim o Wiz nova indireta a Cameron? Seguinte, Lauren postou aí, né, essa fotinha com o nome Let the Magic Begin. Não é aquele filme do assassino, não, como é o nome dele? O Jogo Mostar, não, né? Let the Game Begin, não. Let the Magic Begin. Daí, um arroba, não vou citar nomes, por quê, né, por questões aqui de, né, não vou citar nome, não precisa, mas um arroba, né, um arroba, não ficou, não ficou quieta. Ela disse, ah, eu amo a Disney, vou postar essa foto aqui da Disney, né, aí postou uma foto da Disney, do Mickey. Foto essa aqui, né, como legenda, pasme, né, é uma foto mundialmente conhecida por essa legenda, da The Magic Begin, que se assemelha ou é igual? É igual a legenda que a outra arroba botou. Quer dizer, uma evidência dessas, bicho? Mas aí os pirocanizers vão ficar, não, não é não, não é evidência nenhuma, Camila gosta de pênis. Os seus pirocanizers, morte ao pênis. E se for, né, o do Matthew, melhor ainda, porque aí tá tudo estragado. Gente, eu falei aí da música nova, né, da Vanessa Hudgens, que vai ter clipe, que vai sair dia 5, se não me engano, com referências de High School Music. Estou sedento, gente. Sabe que eu amo High School Music até hoje, né? Amo Vanessa, amo Ashley, amo essa, enfim, amo todo mundo. Estou sedento por esse clipe. E também falando em clipe, que eu esqueci de comentar, Liam Payne soltou os bastidores do clipe de First Time. Tá lá no... não sei se tá no YouTube, acho que vi no YouTube também. Mas também tá lá no Instagram, naquele negócio do Instagram que ninguém tá usando, que você assiste os vídeos. Ninguém usa aquilo, gente, eu posso provar. Mas a gente vai mudar isso, hein? Me segue lá no Instagram falando nisso, que eu quero postar sempre agora naquele Insta TV. Quero postar. Uma outra coisa que eu esqueci de falar também, né? Falando de músicas novas e tudo mais, é da Avril Lavigne, Fitting Taylor Swift. É um arroba aí que, enfim, vazou algumas informações sobre o álbum da Avril. Disse que sim, o nome da música... Cadê o nome da música, bicho? Deixa eu ver isso aqui, o nome da música. Make your move, né? Faça sua movimentação. Movimentação bancária, provavelmente. Porque elas são donas e rainhas e proprietárias dos bancos. Mas, enfim, se tiver mesmo, vai ser minha nova religião. Porque Taylor Swift, meu Deus, Avril Lavigne... Eu preciso dizer mais alguma coisa? Não preciso. E na nossa lambida do dia de hoje, gente, nós teremos Camila Cabeio, né? Que, enfim, agora eu posso falar o nome da rouba. Mas, enfim, nós teremos Camila Cabeio dançando, né? Como eu posso explicar, né? Camila balançando essa rabadela. Eu não vou explicar. Eu vou lamber. Avril Luiz, não gostei do nome do dia de hoje. Essa Camila não sabe nem dançar. Eu sou imunda! Hum, meu Deus. O que eu vou dizer para uma imunda dessa, bicho? O que eu posso dizer para uma imunda dessa? Eu não vou dizer nada, imunda. Se você, assim, não consegue, não é mesmo? Enxergar a plenitude e a beleza de uma Camila Cabeio dançando, eu sinto muito. Mas, para aqueles maravilhosos que vão sim lamber, a rouba comigo, vamos ouvir essa linda canção. E aí, bebê? Vai chupar ou vai lamber? Vai morder ou vai bater? Não fala, eu quero saber. E aí, bebê? Vai chupar ou vai lamber? Vai morder ou vai bater? É você quem vai chover. E aí, bebê? Vai chupar ou vai lamber? Vai morder? Mas agora eu quero saber de vocês, gente. Quer que você tá assuntos de tudo isso? Comenta aí embaixo que eu quero ficar sabendo. A gente se vê no próximo vídeo. Então é isso. Falou! Já vou! A gente se vê no próximo vídeo. Obrigado.